E não, eu não cortei meu cabelo Oi, meus cremosos e meus cremosos, e aí, como é que vocês estão no dia de hoje? Eu recebi da Playboy recentemente um press kit muito legal nessa caixinha daqui, ó Chegou essa semana aqui em casa e choveu de gente pedindo a resenha da paleta nova aqui no YouTube, né? Eu fiz uma enquete lá no Instagram e vocês optaram pela resenha lá e não no Insta A paletinha que eu tô falando é essa daqui, gente, tá fazendo o maior sucesso na internet Mas hoje eu venho dar a minha opinião, o que eu achei na real dessa paleta Inclusive eu usei outras coisas também, usei esse batom, usei o novo gloss deles, que é cheio de brilho dentro Esse blush também que eu tô usando é deles, tá? Infelizmente eu não posso colocar o nome da marca no título do vídeo Porque o YouTube acha que é pornografia e acaba tirando a monetização do meu vídeo Bom, essa paleta daqui ganhou uma repercussão nos últimos dias aqui no YouTube Ela é muito bonita, gente, realmente ela é uma inspiração nas paletas gringas, né, da Tarte Eu achei a embalagem muito bonita, esse tom de lilás, eu não preciso nem dizer que eu adoro essa cor, né Aqui no estúdio o meu sofá é lilás, a minha cortina é lilás E essa cor é realmente muito linda, né, degradê e tudo A capinha dela é bem resistente, né, é um alumínio forte E aqui dentro a gente tem um espelhão bem grande, dá pra se maquiar aí tranquilamente E as cores são lindas, incríveis, né, aquele tom do dia a dia, tons neutros São apenas três cores cintilantes e o resto é mate Agora vamos aos pontos positivos da paleta Essa paleta tem uma gama de cores incríveis, né, permite, né, fazer looks incríveis Smokey eyes, dá pra fazer cut crease, dá pra fazer esfumados básicos, esfumados mais elaborados Agora vamos aos pontos negativos Ela é uma paleta pigmentada, assim, meiro, não é muito e nem pouco, tá O que eu menos gostei nessa paleta, gente, infelizmente Porque as paletas da Playboy sempre me surpreendem muito pela pigmentação Foi a secura nas sombras As sombras são secas, tipo, quando você toca assim na paleta aqui, você sente a secura dela, sabe Não sei se eu me explico bem Você toca aqui, ó, e você sente que é áspera Mas tem uma pigmentação aí mediana, tá E por que eu tô falando mediana? Porque comparando outras paletas da marca Essa daqui ainda não tem uma pigmentação tão alta O cheiro dela é bem docinho, parece chocolate, assim, branco, sabe É bem doce mesmo Bom, e eu fiz um mini clipe aí pra vocês verem, eu me maquiando, né, usando ela Eu tenho que pegar várias vezes as sombras pra dar uma pigmentada Não é na primeira vez que você tá passando que ela já pigmenta Então isso meio que acaba atrasando aí o nosso trabalho, né Principalmente pra quem tá com pressa e quer aquela pigmentação bafo Eu fiz um esfumado assim na diagonal Achei que ficou bem legal, gente E é isso, fui pegando as cores que são bem lindas, por sinal Só faltava ser um pouco mais pigmentada pra ficar perfeito E fui fazendo esse lindo esfumado pra ir no açougue Usei também o batom, lançamento deles Líquido fosco, na cor 4, tá É mate, a embalagem dele é linda, né, gente Também inspiração naquele batom gringo Depois eu passei o gloss deles Que é um top coat bem brilhante Lindo, por sinal Mas eu não gostei do cheiro Tem aquele cheiro de, não sei, gente, se é petróleo É um cheiro, assim, forte, tá, de química Não me agradou muito Mas eu tô usando ele aqui, né Mandaram também duas sombras unitárias de mate Ai, gente, eu adoro as sombras unitárias deles Estão com nova embalagem, né, antigamente era diferente Uma é marrom e a outra é um bege bem alaranjado Essa é a sombrinha bege E essa é a sombrinha marrom Aquele marrom, né, gente, que usamos sempre E por último, mandaram esse batom embala aqui Que é vermelho, né Na cor 9 Eu nunca sei se é 9 ou se é 6 E depois eu posso estar testando com vocês lá no stories, tá Bom, e é isso Se eu fosse estar dando uma nota a essa paleta Eu daria nota 8, tá Não é uma paleta reprovada Não é uma paleta que eu digo Gente, não gastem seu dinheiro com essa paleta Não é É uma paleta muito usável Só que para o meu gosto Como maquiadora, né Que eu gosto de coisas mais impactantes Ela ainda tem um 8, tá Bom, meninas Espero muito que vocês tenham gostado desta resenha Um beijo E até amanhã